Hoje a gente vai, digamos assim, fazer uma espécie de fechamento em um ciclo que a gente começou na hora que a gente começou a falar de grafos. A intenção, então, é a gente conseguir, depois de ter tido os elementos básicos, que é entender o que é um grafo, e na aula passada eu falei sobre o quê? O que eu falei na aula passada? Vamos ver se está muito ruim meu... O que eu falei na aula passada? Eu falei o que são redes complexas, não é isso? Vocês conseguem me lembrar o que é uma rede complexa? Ai, meu Deus do céu. O famoso efeito amnésia do final de semana, é assim? Então, a gente viu que uma rede complexa não é qualquer rede, certo? Não é qualquer rede. Alguns autores usam o termo non-trivial topological features, certo? O non-trivial, para eles, o que seria trivial? Seria aquelas que são puramente regulares, que são aquelas treliças que a gente viu, isso é trivial, então não é uma rede complexa. E aquelas que são aleatórias, essas também são consideradas triviais, e elas não são redes complexas. E tem duas coisas que a gente viu na aula passada, que são o scale-free, lembra? Aquela ideia do reach gets richer. Quanto mais conexões eu tenho, mais chances eu tenho de ter mais conexões, certo? E o small world, que é aquela característica que a conexão entre dois nós quaisquer é um número pequeno, tá? Bom, aí, isso dá origem a uma área que hoje a gente chama de network science, certo? Então, a ideia do network science é, a gente pode pegar várias redes, em vários contextos diferentes, social, de saúde, em várias áreas, tá certo? E pegar a solução que eu usei num contexto e reusar no outro. Quando eu falo solução, vocês vão ver que são as métricas, a forma de organizar as coisas, não a interpretação, tá? Por exemplo, eu vou mostrar pra vocês que a gente vai pegar o conceito de centralidade que a gente viu, e a gente pode reusar, sei lá, ele foi inicialmente usado em redes sociais, a gente vai usar numa construção de proteínas. Ah, mas a interpretação é a mesma? Não, é outra interpretação, mas a técnica é a mesma, certo? E essa convergência é o que a gente tenta chamar de network science, certo? O que que converge no network science? Três coisas. A forma como você abstrai um problema com uma rede. Então, isso é uma convergência, né? A gente tenta transformar os problemas em redes, certo? As abordagens pra fazer frente a esses problemas e as medidas, certo? Então, a ideia da abstração do problema, a gente já viu na aula retrasada e passada, que é, a gente pode pegar diferentes áreas e pode pensar como redes. E muitas delas vão ser homogêneas, tá certo? A gente, por enquanto, vai trabalhar com redes homogêneas, depois a gente vai falar sobre outros tipos de rede, tá? Aí, a gente tem coisas que a gente quer testar nessas redes. Aí, eu vou falar sobre predição de link, espalhamento e difusão de alguma coisa, quão robusta é uma rede, tá? E, hoje, o nosso foco vai ser nas métricas. O que que são as métricas? As métricas vão ser as ferramentas que a gente vai usar pra analisar e fazer descoberta nessas redes, certo? Então, a gente vai ver que tem várias métricas que vão falar sobre clustering, sobre centralidade, influência, modularidade e assim por diante, tá? Então, o tema, hoje, são métricas. E a ideia do princípio das métricas que a gente vai analisar aqui é que a gente vai tentar olhar o que a gente falou na aula passada, que é a topologia. E, a partir da topologia, a gente vai tentar entender certas características da rede, tá? E a gente vai retomar o assunto da aula passada com um pouco mais de profundidade. E o primeiro tema é centralidade, certo? Centralidade é um tema muito importante, certo? Ele é recorrente em redes complexas e ele é usado informalmente como se a gente estivesse falando da importância. Só que a palavra importância, a depender do contexto, pode significar uma coisa diferente, tá certo? Uma centralidade numa rede social pode significar que a pessoa é mais influente naquela rede. Uma centralidade numa rede de proteínas pode significar que aquela proteína, ela é importante no sentido que muitas outras dependem delas. Então, como você interpreta a centralidade muda, tá certo? No contexto. Mas é essa ideia de que ser central é importante para um certo tipo de interpretação que eu vou fazer. Dentre as várias formas de centralidade, uma das ideias é que você pode olhar a topologia da rede e julgar a centralidade das coisas. Por exemplo, esse aqui é o mapa do castelo. Quem não é de Campinas talvez nunca tenha ido no castelo, porque a pessoa tendo a ficar aqui em Barão Geraldo, né? Mas esse é o mapa do castelo. E se você fosse dizer para mim assim, olha, qual dessas avenidas você acha que tem mais movimento de carro? Aí quem conhece o castelo pode falar pela experiência, mas se você não conhece o castelo, se você olhar só o mapa, onde é que você acha que vai ter mais movimento de carro? Na Andrade Neves? Mas aqui no mapa, olhando aqui no mapa. Pode ser Andrade Neves essa aqui, mas a gente pode olhar que esse círculo aqui, ó, vai ter uma movimentação bem grande, não é isso? Porque vem carro de todos os lados, porque vocês estão vendo que tudo converge para cá, né? Tem uma mega convergência para cá, certo? Então eu posso olhar o mapa e posso julgar a centralidade, certo? E ao julgar a centralidade, eu posso me perguntar, isso é importante? Para o contexto de trânsito, essa análise pode ser importante, tá certo? Se eu estiver falando de mapa, tá? Mas centralidade pode ser importante na área de saúde também, ou nas ômicas, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque vocês ainda não tiveram a aula que vocês vão ter na quinta-feira, que vocês vão entender melhor as coisas. Então eu só vou dar uma pequena ideia, só para a aula não ficar muito com exemplos de outras áreas, tá certo? Então eu trouxe alguns exemplos, mas eu não vou aprofundá-los. É só para vocês saberem assim, qual é o sentido, ou qual é a razão dessas métricas que a gente está aprendendo nessa aula, certo? Então, tem várias hipóteses que tentam relacionar centralidade de genes, proteínas e outras dessas expressões, com o papel delas, com a importância delas, tá certo? Aqui tem um artigo que mostra, que tenta pegar genes que ele considera, ele separa o que ele chama de essencial e não essencial, e isso é uma categorização que ele faz baseada no, se esse gene muda, a criança nem nasce, né? Então é a classificação que ele faz aqui, né? E aí ele, entre o essencial e o não essencial, ele vai pegar a gente aqui no meio, e aí ele vai ver que, se eu for olhar a rede de relações de proteínas, esses caras que são chamados de essenciais, eles vão estar relacionados, eles vão ter uma centralidade maior, certo? Então, depois a relação entre gene e proteína, o Murilo vai falar pra vocês na próxima aula. Mas assim, existe uma forma de eu usar a centralidade pra eu interpretar o papel daquilo ali, ou o que eu tô procurando, ou pra eu descobrir alguma coisa, certo? Agora, quando você olha aí, você fala, mas André, de que centralidade você está falando? Isso é importante. Existe só uma centralidade? Não. Existem N métricas de centralidade. Cada uma delas tem um propósito especial, certo? Algumas delas, a gente meio que olhou na aula passada, certo? Informalmente. Então, tem o que a gente chama de centralidade de grau, de proximidade, né? De bituinis, que seria estar no meio, né? E o Ion Vector, que a gente vai falar hoje. Bom, gente, eu vou mostrar pra vocês a fórmula pra calcular a centralidade. Vai cair na prova, você tem que saber calcular na brincadeira. Você não precisa saber isso de cor, e eu não quero que vocês se preocupem muito. A André vai perguntar a fórmula, eu tenho que saber de cabeça, não. A fórmula, ela tá aqui só como um meio de tentar expressar um pouco melhor como o cara calcula aquela centralidade, tá certo? Eu não vou me deter muito nelas, porque se eu começar a entrar em muito detalhe de cada fórmula, a aula não avança e ela não vai chegar no propósito de dar uma visão geral, certo? Depois, na medida que a gente for tendo necessidade, se for necessário a gente aprofundar mais, a gente aprofunda. Então, nessa fórmula aqui, eu tô calculando o closeness, tá certo? Como é que eu calculo o quão próximo é o closeness de um certo x, certo? Informalmente, na aula passada, alguns já fizeram até essa conta, né? Basicamente, o que eu faço? O que é isso aqui, ó? É o somatório da distância desse x que eu tô procurando pra todos os outros nós. E eu vou fazer um sobre isso, certo? Então, quanto maior for a soma das distâncias que eu tenho com todo mundo, menor vai ser a minha closeness. Concorda comigo? Quando esse... Quando esse número, quando esse grafo é muito grande, os valores começam a ficar pequenos demais. Então, eu posso usar o n, que seria o número de nós, como na parte de cima, né? Nominador, aí, tá certo? Pra fazer a divisão. Tudo bem? Então, o closeness centrality, a gente viu de uma forma informal, nas oito cidades lá, né? Onde eu fiz aquele desafio de mandar medicamento, né? Então, ele deu pra vocês uma ideia, mais ou menos, é... Por que que estar mais próximo da maioria, ele pode ser uma medida de centralidade, ou pode ser uma medida de importância? Novamente, a importância depende do problema, certo? Se eu estiver falando de distribuição de medicamento, ou eu poderia encontrar algum paralelo, né? Na área de ômicas, ou em alguma área, assim, eu poderia encontrar algum paralelo, e isso me daria a centralidade, tá? Beleza? Between centrality É o cara que fica mais no meio do caminho de todo mundo. Certo? É... Como é que eu calculo o between centrality? Tá certo? Eu calculo assim, ó. Você imagina que eu... Cada par de nós I, J Então, tenta pensar I, J Um par de nós E tenta pensar Que eu pego todos os pares de nós Na minha rede Todos os I Com todos os J E eu calculo o menor caminho Entre todos eles Certo? Imagina que esse lambda aqui Vai me dizer O número Ou o tamanho dos menores caminhos E aí, aqui em cima Eu vou ter todos os menores caminhos Que passam pelo U O U é o cara que eu tô procurando Certo? Então A proporção entre O número de caminhos que passam pelo U E o número total de caminhos mínimos Vai ser o meu grau de between Quanto mais caminhos menores Passarem por mim Em relação a todos os caminhos possíveis Mas eu tô No meio do caminho Todo mundo entendeu aí Mais ou menos De um jeito informal Aí eu Beleza? A gente também viu um pouco De between centrality Naquele No desafio das oito cidades Quando eu falei Do espalhamento De uma doença Não é? É... E na verdade Isso foi discutido Na época da pandemia Por exemplo Né? Eu não sei se vocês lembram Que eles falavam em Em... É... É... Certos aeroportos Não deixarem as pessoas passarem Isso aqui Então isso É... É... Isso seria uma decisão Se a gente realmente Quisesse fazer um planejamento Em tempos de pandemia De diminuir a circulação Né? Como sempre Quando você faz essas coisas Os recursos são É... Escassos Você tem que fazer escolhas E quais são as melhores escolhas? Tá? A mesma coisa vale Para aquele da distribuição De medicamentos Que eu falei Tá certo? Beleza? Então É... Vocês conseguem Aqui Eles estão usando Um sistema informal De cores Né? As mais vermelhas Têm menos Between Centrality E você vai indo Na direção do azul Para ter mais Between Centrality Você pode imaginar Numa rede Que Isso pode ser visto Como uma centralidade No sentido de que Provavelmente Esses caras Que estão mais No meio Conectados Aqui Eles vão estar Mais no meio Do caminho Do que outros Porque Naquela outra rede Eu fiz um exagero Eu botei realmente Duas redes separadas Para vocês visualizarem O Betweenness Tá certo? Mas uma rede como essa É um pouco mais difícil Certo? Mas continua sendo Uma coisa importante Tá? Aí agora Eu vou introduzir Uma métrica de centralidade Muito usada Essa métrica de centralidade Ela É a razão Do sucesso da Google E é verdade A Google nasceu Por causa dela Tá? É claro que hoje Ela não depende só Dessa métrica Mas No nascimento da Google Na história Se você for olhar Você vai descobrir Que existe Essa métrica de centralidade Tá? Então a gente viu Na aula passada Que existe uma métrica De centralidade Chamada grau Degree Que é Quantos Nós Estão ligados a mim Tudo bem? Essa métrica É uma métrica importante? Ela é Tá? Só que tem um porém Então Eu vou contar Um paralelo Com os sistemas De páginas Porque É importante Vocês entenderem No passado Existe um sistema Muito famoso Chamado Alta Vista Eu não sei Se algum de vocês Usou isso Não, né? Nem tinham nascido ainda Né? Alguém usou Alta Vista? O Alta Vista Era No passado O melhor sistema De busca Que tinha Tá certo? O Alta Vista Era o melhor sistema De busca Que tinha Né? E era Eu uso Eu era daqueles Ultra defensores Do Alta Vista Assim, né? Não tem nada melhor Não sei o que Para lá O que o Alta Vista Fazia? Ele usava muito Por exemplo O grau Né? Como é que eu sei A importância De uma página, né? Bom Eu posso saber A importância De uma página Talvez Pela O quão relacionada Aquela página Tá com o que eu escrevi Isso vai ser considerado Mas se eu tiver 10 mil páginas Relacionadas Com aquilo que eu escrevi Quem delas É a mais importante? Eu poderia olhar O grau Daquela página Quanta gente Aponta para ela Por exemplo Tá certo? É Só que tem uma coisa Que é mais Que vai além disso Tá certo? Então Antes de De mostrar isso Eu quero falar Do termo Hub Porque daqui a pouco A gente vai Usar bastante O termo Hub O termo Hub Ele é usado Por causa Daquela propriedade Que a gente falou Do scale free Vocês lembram Que tinham Pouquíssimos nós Que tinham Muitas Muitas conexões E a grande maioria Tinha muito Poucas conexões Essa galera Que é um número Bem pequeno Que tem Muita conexão A gente chama De hub Tá? Essa galera Ela não Vai ser vista Os hubs Não vão ser encontrados Em redes aleatórias Porque as redes aleatórias Não tem Clusterização Praticamente Né? Ou Certo? E Na internet Há hubs Há hubs Só que tem uma coisa Mais interessante Para você avaliar Um hub Que é o que eu vou mostrar O seguinte Bom Antes de Avançar Na área de saúde Isso é importante? Então eu estou trazendo Aqui um extrato De algumas observações Desse artigo Novamente Eu quero chamar a atenção Que eu não vou entrar Em detalhes de saúde Aqui Certo? Mas por exemplo Hub proteins Tend to be encoded By Então Proteínas hub Tendem a ser codificadas Por genes essenciais Tá? É Geralmente Os genes Que codificam Essas proteínas hub São mais antigos E evoluem Mais devagar Tá? Depois existe E daria para dar Uma aula toda Para explicar Geneticamente Porque isso acontece Tá certo? Porque tem todos Estudos genéticos Para comprovar Essas teorias Certo? É Quando você Você Deleta Ou se você Modificar Algum gene Que codifica Uma proteína hub É Você tem Uma tendência A ter Maiores Modificações Fenotípicas Tá certo? Isso vai Levar Para a gente A uma questão De Robustez Certo? E aí Vocês vão Começar A entender Alguma coisa Da 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 Porque as redes Complexas São assim Certo? Dada uma alteração Genética Aleatória Certo? Qual a chance A chance De ela pegar Um hub É igual A chance De ela pegar Qualquer outro nó Tem uma quantidade Muito menor De hubs Do que dos outros Então se a gente Imaginar Que a alteração De genes Ela é Aleatória A chance De ela pegar Um hub É muito menor E isso Faz parte Da explicação Da existência Das redes Complexas Elas são Mais robustas Tá certo? Do que redes Aleatórias Tá? É Bom Só que Olhar só O grau É Muita gente Percebeu Que olhar só O grau É Insuficiente Por que Que é Insuficiente? Vocês estão Vendo esses Dois nós Eles têm O mesmo grau Concorda? O do centro O verde O amarelo Eles têm O mesmo grau Não tem? É o mesmo grau Parece que São igualmente Centrais Ou importantes Concordam Comigo? Agora vamos Olhar Quem E agora Vamos fazer o Seguinte E aí É tarefa Para vocês fazerem Agora Vai lá Tarefa Eu esqueci De trazer Meu bloco De papel Para emprestar Papel Para a galera Eu vou fazer Isso na próxima aula É Eu quero Que vocês Me digam O seguinte Eu só estou contando Quantos nós Eu tenho Em torno Eu só estou contando Isso Certo? A minha pergunta é Será que eu teria Alguma forma De avaliar A importância Dos nós Que eu estou conectado? Ou seja Será que eu consigo dizer Não Esse nó aqui Ele é mais importante Do que esse aqui Será que eu tenho Como dizer isso Olhando para a rede Como é que eu daria A importância Para os nós Porque note Se eu estou dizendo Que basta eu olhar O grau E está tudo bem É como se todos Os nós Tivessem o mesmo valor Mas na real Não é Certo? Vamos imaginar Que esses nós Fossem Pessoas E que essa aresta Fosse Alguém escreveu Uma carta de referência Para alguém Certo? Então Esse cara tem Quatro cartas de referência E esse cara tem Quatro cartas de referência Vocês acham Que eles estão Igualmente Em igual valor De referências? Depende de que De quem escreveu A carta Concorda? Concorda comigo? Bom Agora eu vou tentar Dar uma dica Para vocês De como a gente Avaleria a importância Ah, eu vou ver Se esse cara É o diretor Da empresa Eu vou Não Eu estou querendo Olhar só Topologia Só topologia Então A minha pergunta É Se a brincadeira É carta de referência Será que eu consigo Olhar esses nós E tentar avaliar A importância De quem Escreveu isso Pela mesma métrica? Certo? Então eu vou dar um tempo Para vocês pensarem Bom Então É Surgiram Várias hipóteses Sobre o que Que poderia ser Teve gente que falou Ah, vamos considerar O peso Mas aí eu falei Que o peso É um adicional Para análise Mas E existe A consideração De peso Mas Não Não é A gente não usa O peso Como O critério Ele é só Uma espécie Elemento Que entra Na conta Alguém Falou Sobre Análise Temporal E outras Coisas São mais Complexas Tá certo? Na verdade Uma métrica Que surgiu Como uma coisa Muito interessante Que como Eu falei Para vocês Foi Foi usada É O que a gente Chama de Pensar Recursivamente Certo? Como assim André Pensar Recursivamente? Bom Eu vou me Perguntar Quão Importantes São os nós Que estão Apontando Para mim Ou que estão Conectados Comigo Tá certo? E eu vou medir A importância Desses nós Do mesmo jeito Olhando Quantos Vizinhos Ele tem E a importância Desses vizinhos Peraí André Peraí Que agora Bugou na minha cabeça O que você está Dizendo É que Esse cara Se eu comparar A importância Desse cara Com esse cara Qual dos dois Vocês acham Que é mais importante? O da direita Parece mais importante Que o da esquerda Por quê? Porque ele está Conectado com mais gente Não é isso? E esse aqui Com esse aqui Não é isso? Só que Esse conceito Ele é recursivo Quer dizer recursivo O seguinte Ah, esse cara Está conectado Com um monte de gente Mas qual é a importância Desses caras Que ele está conectado E qual a importância Desses caras Que eles estão conectados Então eu consegui ver Num primeiro nível Eu olho Quanto esses caras Que eu estou ligado Estão conectados E nesse primeiro nível Eles me parecem O da esquerda Me parecem Menos importantes Do que os da direita Só que se eu Quisesse levar isso A sério Eu teria que olhar Do segundo Para o terceiro E para o quarto Gente, não tive paciência De desenhar outros níveis Mas todo mundo Está conseguindo imaginar Qual a importância De cada um deles Espera aí André Isso está parecendo Aquele negócio De pirâmide Que não é Aquelas coisas de pirâmide Não está parecendo assim Que cada um Cada um dá Não sei quanto E recebe Aí desce na pirâmide E vai receber tanto Aí você fala Bom, tem uma hora Que vai chegar na base Da pirâmide E essa galera Vai levar um prejuízo É por isso que é crime Então Isso está parecendo De pirâmide Porque você está dizendo Que a importância Vai, a importância Vai, a importância Vai Tem uma hora Que acabou O nó Para definir importância Na verdade Não acabou Esses nós Eles são avaliados Recursivamente Interativamente Não é tão trivial De entender Mas vocês vão entender Certo E Isso É um modelo Chamado I-Vector Centrality Certo Ele tem essa Característica De que Cada nó A importância De cada nó Dá a importância Do outro nó Só que isso É recursivo Ou seja A minha importância É definida Por quem Quem está conectado Comigo E ao me conectar Com alguém Eu dou importância A esse cara Isso é um processo Recursivo Difícil de entender De primeira Mas é isso Que Foi a base De um algoritmo Chamado PageRank PageRank Foi por causa Do Larry Page Que foi o cara Que fundou Um dos fundadores Da Google Não é E a Google Fez sucesso Por causa Deste algoritmo Apenas ele No começo Depois Não é Claro E mais um monte De dinheiro E um monte De servidor Também Mas assim Esse algoritmo Que que ele fazia Eles pegaram O I-Vector Que eu vou mostrar Como é que funciona E eles acrescentaram Alguns plus Certo Normalizaram E fizeram O que a gente chama De handle Jump assumption Ou seja Eles não inventaram O I-Vector Essa centralidade Já existia A grande sacada Deles foi Melhorar Esse processo Em alguns aspectos Que eu vou explicar E aplicar isso Para decidir Quem é a página Mais importante Certo Tem uma história Que eles apresentaram Isso para Alta Vista Falando Tal Alta Vista Achou que isso Não era uma coisa Muito importante E E aí nasceu A Google E a Google Praticamente Passou Em cima Então Aqui Eu estou Olhando Nós Avaliando PageRank Certo Vocês dizem André O nosso Ele só está Conectado Com o B Como ele pode Ser tão importante Certo Aqui E nesse caso Esse grafo É orientado Quando ele é orientado A importância É transferida Só quando O B Aponta para o C Aí o B Transfere a importância Para o C Porque ele está Apontando para o C Certo Isso é muito importante Quando ele é orientado Nas páginas da web Eu tenho que considerar Quem aponta Para quem Porque uma coisa É eu ter uma página Pessoal E a NASA Apontar para a minha página Certo Outra coisa Totalmente Diferente É a minha página Pessoal Apontar para a NASA Isso qualquer um Pode fazer Concorda Então A direção Quando a gente Fala de página É importante Tem outros casos Que a direção Não é importante Porque a gente Não consegue Nem definir Direção Por exemplo Quando a gente Fala de interação Entre proteínas Qual é a direção Não tem Tem Não né Eu acho que não tem Ou pode ter Não sei Pode Pode Ah Aí você Entendi Aí a gente pode fazer Depende do grafo Mas se eu fizesse Só de interação Duas proteínas de interagem Aí não teria direção Então tem grafo Que por natureza Não tem direção Tem grafo Que tem Quando tem direção Pode ser que a indireção Seja importante Para determinar Certo No caso das páginas Ela é importante Todo mundo entendeu A importância da direção É por isso que você vai ver O seguinte Ah O C virou super importante Porque o mais importante Que é o B Está apontando para ele Está certo Ah mas então Por que o E Não está tão importante Porque ele aponta para o B Mas o B não aponta para ele Certo Isso é um PageRank Agora Como se calcula O raio do PageRank Vamos lá Vamos brincar de PageRank Vamos imaginar Só quatro nós Certo Nesse gráfico Que vocês estão vendo aí E vamos considerar Que ele é Que eu vou considerar A direção Vamos considerar isso Certo Que é mais fácil Quando você considera A direção Então O que eu vou fazer É o seguinte Isso eu vou fazendo Interativamente Tá O que eu vou fazer É o seguinte Dada Eu começo todo mundo Imagina que O total é um Então eu vou pegar o um Que é a importância Total do grafo E divido por quatro Então cada um ganhou No começo O 0,25 Certo Todo mundo É importante igual Certo Você tem quatro filhos Você vai falar para os quatro Não Eu gosto de todo mundo igual Todo mundo é igual Todo mundo é importante Certo Começou assim a brincadeira Aí a criança vai crescendo E aí vai mudando Aí o que você vai fazer agora Você vai pegar Essa importância 0,25 E você vai dividir Igualmente Pelo número de nós Que você aponta E transferir para eles Tudo bem Então vamos ver Como é que vai acontecer Isso aqui Eu vou pegar Esse cara Só aponta para o A Concorda Então ele transferiu O 0,25 dele Para o A Certo Aquele cara Aponta para o A E para o C Então ele pegou Metade para o A Metade para o C Esse cara Aponta para três Então ele teve que Dividir por três E mandou Um terço Para cada um Tudo bem Aí o que Que eu vou fazer agora Aquela importância Que eu tinha 0,25 Eu joguei fora Vou somar As importâncias Que eu recebi Só E essa é a minha importância Então vamos lá Eu Esse cara aqui Agora Somando as importâncias Dele nova Ele ficou com mais Esse aqui Mais ou menos Aquele ali Só tinha um E D Por que que D Não tem importância Nenhuma aqui Porque ninguém Aponta para o D Eu vim aqui Fazer uma Movimento Para a gente Prestar atenção Para o D Porque ninguém Aponta para ele Só que Só que Beleza Então essas São as minhas Novas importâncias Tá certo Ah André Mas terminou aí Não Terminou aí Isso poderia Isso vai Iterativamente Ele faz de novo E faz de novo Até Chegar a um ponto Que eu defino Que eu chamo De um limiar Se a variação Da importância Entre os nós Estiver abaixo Desse limiar Tá certo Eu paro Porque isso poderia Ir até o infinito Né Então Todo mundo entendeu Aí eu parei Note que Nessa brincadeira Aquela história De um Define a importância Do outro Ela acontece Nesse processo Interativo Certo Só que E aí Essa é uma variação Do que o Larry Page fez Que foi importante Ninguém aponta Para o D Quer dizer que Ninguém nunca vai Na página D Não Não é verdade Certo Por quê Porque você pode Entrar numa ferramenta De busca Aleatoriamente E essa ferramenta De busca Te manda Para a página D Ou você pode Encontrar um Vizinho seu Que diz Eu estou lançando Minha home page Ninguém entrou nela Entra aí nesse endereço Você vai entrar Na página D Existem efeitos Aleatórios Que fazem com que As pessoas Entrem na página D E eles perceberam Que se eles não Colocar esses efeitos Não ia ter O resultado esperado Então eles Criam Eles criaram Um negócio Chamado Dumping Factor Dumping Factor É a chance De alguém Cair na página D Uma chance Aleatória Lá eles definissem Dumping Factor Experimentalmente E tal Só que isso Fez também Com que eles Mudassem O algoritmo Por quê? Porque esse Que eu estou mostrando Para vocês Imagina Trusilhões De páginas De páginas Conectadas Você ficar Fazendo Essa brincadeira Não é Computacionalmente Viável Não dá É muita página Muito ciclo A Google Ia ter que ficar Fazendo isso O tempo todo Entrou uma nova página A Google Ia lá E tinha que fazer De novo Não ia Não dá Não dá Não dá Então eles Criaram um negócio Chamado Random Walk O que que é o Random Walk Bom Pensem comigo O seguinte Ele se chama Caminho Aleatório Tá Pensem que você Está andando De carro Nessa região Aqui Você está de carro Tá E você resolveu Andar Aleatoriamente Vai Vira Não sei o que Tá andando Aleatoriamente De carro aqui Aleatório Não é uma doida Você falou Quer saber Quero pensar na vida Vou andar aleatoriamente Vai Vira Você está nessa rua aqui Saiu daqui Eu escolhi um lugar Você estava aqui Tem mais chance De você chegar aqui Ou de você chegar aqui Ou seja Você chegar aqui Nessa rotatória Do meio Ou você chegar nessa Então você partiu Nessa rua Doutor Barbosa de Cunha Aqui Deixa eu mostrar Com o mouse aqui Porque isso aqui Vai virar um vínculo Você partiu Dessa rua aqui Tem mais chance De você chegar aqui Nessa aqui Ou de você chegar Nesse aqui A chance É maior De você chegar Na rotatória Concorda comigo Agora imaginem Que eu lançasse 50 50 Agentes Fazendo esse Random Walk Tá certo Ou 100 Ou 1000 Em paralelo Eles fossem Fazendo o Random Walk Certo Eu conseguiria Determinar a importância Das ruas Baseado em Quantas vezes Ele passa Naquela rua Consigo E na verdade O efeito É o mesmo Daquele algoritmo Que eu mostrei Para vocês Ele vai calcular A mesma coisa Que o Ion Vector Calcula Tá Então Usando o Random Walk E aí o Random Walk Tem um Dumping Factor Que você pega o cara Tira de um lugar E magicamente Bota em outro Né Você consegue Determinar a importância Das páginas De uma forma Muito menos custosa Né Mas isso é só Uma técnica Bom Aqui são exemplos Né Eu já tinha falado Centralidade de proteínas Então tem proteínas São mais centrais Outras são menos Você pode analisar A centralidade De personagens Num romance Né Então lembra que eu mostrei Essa rede Lê Miserrable E eu mostrei É Cada vez que dois personagens Aparecem juntos Eu vou criar uma Aresta Ou um peso de aresta Aqui é Aresta com peso Aqui já é Usando peso Peso pode ser considerado Também Então vocês vão ver Que o cara mais central É o Valjant Não sei se vocês leram Né É o personagem principal Do livro Né Mas vocês estão vendo Que só olhando a topologia Da rede Eu consigo saber Que ele é mais importante Ele é mais Central Vamos chamar assim Certo Tudo bem Aqui foi um trabalho Que uma aluna minha fez Que eu achei muito legal Que a gente estava Trabalhando com o pessoal Do Fishbase Que é um banco de dados Sobre peixes Do mundo Né E uma das coisas Que eles falaram É que quando você vai Fazer um investimento Em preservação De animais Você não deveria Escolher Um animal só Né Tipo A tartaruga Por que não? Porque na verdade A tartaruga vai depender De um monte de coisa Que está em volta dela Então hoje em dia A tendência é você investir Num ecossistema Ou investir num grupo Né E aí a gente começou A resolver fazer uma Será que a gente consegue Fazer uma ferramenta Para É Olhar Um conjunto de animais E entender Por exemplo Vamos pensar Cadeia alimentar Né Imagine que eu tenho A cadeia alimentar Dos peixes Então essa rede Que vocês estão vendo aí São peixes Que comem outros peixes Certo Será que eu consigo saber Quem é o peixe mais central O que que é o mais central Nesse caso aí Se eu estou considerando Se eu tenho uma aresta De A para B A come B Certo Quem é o mais central É o que mais Todo mundo depende Na cadeia alimentar Concorda É o cara que se Se for extinto Essa cadeia Vai sofrer mais Porque tem um monte de gente Que depende desse cara aí É claro que esse único critério Não é suficiente Tem que analisar Um monte de outras coisas Como quantidade Desse peixe disponível Mais um monte de coisa Mas é só para ter uma ideia Para você analisar O contexto Né Então vocês estão vendo Que esse japonico Que eu não sei o que que é Ele estava ali Numa posição bem central Do processo Né Bom Antes de a gente Seguir adiante A gente vai rapidamente Fazer uma brincadeira Aí no No Citoscape Tá certo Eu na real Não sei se vai funcionar Porque Eu vou precisar De um plugin Mas a gente vai testar Ver se vai funcionar Instalar plugin aí Na máquina de vocês Certo Então vocês vão pegar O Citoscape Aqui Peraí Deixa eu começar Um novo No meu O que que vocês vão fazer Passo número um Vamos tentar Instalar o plugin Sabe Como é que você vai fazer isso Tá vendo em apps Aqui App Store Show App Store Tá O app que eu quero É o CitoNCA No meu já está instalado Mas vê se vocês acham aí O CitoNCA Hã? O senhor disse que não está o que? Acharam o CitoNCA aí? Deve estar nessa lista aqui Ó Não aparece nessa lista? Qualquer coisa escreve aqui Ó CitoNCA É pra instalar ele Quando você clica Neles né Aparece uma página Né Ele abre uma página E aí você bota Install aqui né Aí ele vai instalar Como ele faz essa mágica De dar página Instalar direto Não sei Não sei Mas ele faz Certo? No passo Vocês vão entrar Naquela minha página Ciência e visualização de dados Em saúde Naquela aba de data Estão vendo? E networks Tudo bem? E aí Vocês vão pegar Esse Simple Topology Aqui Tá? E aí Vocês gravam No lugar qualquer Que vocês queiram Tá? Depois de gravar No lugar qualquer Que vocês Quiseram Vocês vêm aqui Vão dar File Import Import Network From File E aí Vocês vão pegar Esse Arquivo Que vocês Baixaram Tá? Ele vai passar Por aquele caminho Que ele vai mostrar O Source E o Target Você vai dar Ok E ele vai Mostrar Essa rede Peraí Que na minha Ela já tá Deixa eu Desconfigurar Aqui Ele vai baixar Uma rede Assim Ó É uma rede Parecida Com aquela Que a gente Viu na aula Passada Só que ela tem Ela é um pouco Maior Né? É um pouco Maior Tudo bem? Todo mundo Tá comigo Nessa página Aí? Bom Agora É A gente Vai Chegar Aqui E vai Pedir Pra ele Vai Entrar Em Apps Cito NCI E vai Dar um Open Ele vai Abrir Aqui À esquerda Uma Aba Que é a Aba Do Cito NCI Certo? Tudo Bem? Aí Eu vou dizer Pra ele Que eu quero Calcular O I Am Vector Tá? Centrality Sem pesos Sem considerar pesos Tá? Então É o Quarto Né? I Am Vector Centrality Aí Você dá Analyze Bom Depois Que você Dê O Analyze Aqui Embaixo Você Vai Selecionar O Painel De Node Table E aí Você vai Ver Que Pra Cada Nó Da Rede Ele Atribuir Um Valor De I Am Vector Tá vendo? Bom É Aí a gente Pode fazer o Seguinte Agora Aqui À esquerda Lembra Do Style Eu Vou Colocar Fixar Altura E Largura Certo? Bom O meu Eu sempre Gosto De botar Redondo Eu vou Botar O meu Redondo Aqui Aí Agora Eu vou Fazer O Seguinte Gente Eu vou Oi Oi Você tá Falando Nesse Aqui Pra Calcular Eu Selecionei I Am Vector Centrality Não Without Weight Sem Peso E Aí Eu dei Analyze Aí Quando Você Dá Analyze Se Você Vier Aqui Embaixo E Pedir Node Table Ele Vai Mostrar Cada Nó Com A Sua Centralidade Certo? Agora Eu vim Pro Style E Aí A Gente Vai Dizer Que Eu Quero Por Exemplo Eu Quero Mudar O Tamanho Do Nó De Acordo Com A Centralidade Então Eu Venho Pra Size Clico Aqui Pra Abrir Size Column I Am Vector Mapping Type Continuous Mapping Tá? Aí Ele Vai Mostrar O Tamanho De Acordo Com A Centralidade Do Nó Certo? Tudo Bem Oi 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 Na Pai Peraí Que eu Vou Aí Algumas Dicas Pra Quem Tá Quem Não Tá Conseguindo Fazer Mapeamento Logo Depois Que Calculou I Am Vector Tá Certo? Eu Fiz Aqui No Eu Vou Remover Eu Faio O Seguinte Primeiro Passo É Que Você Precisa Ativar Esse Lock Width And Hate Você Precisa Ativar Ele Por Que Porque Senão O Cito Escape Ele Regula A Largura Separada Da Altura Para Ele Regular Os Dois Juntos Que É O Que Ele Chama De Size Você Tem Que Ativar O Lock Senão O Size Ele Fica Desativado Quando Você Der O Lock Ele Ativa O Size Aí Você Abre Aqui O Size Aqui Você Vai Escolher A Métrica De I Am Vector E Aqui Você Vai Dizer Que É O Continuous Mapping E Vai Funcionar Assim Entendeu Bom Vamos Continuar Aqui Agora Agora Vamos Falar Da Comunidade Né Comunidade É Importante Certo Comunidade É Uma Métrica Importante Para Determinar Um Monte De Coisa Certo Qual A Ideia Da Comunidade A Ideia É Que Se Eu Olhar A Topologia Do Que Eu Estou Mexendo Só Olhando A Topologia Eu Consigo Identificar Certas Comunidades Certo É Infelizmente Apesar Da Importância Do Conceito Tá Não Existe Um Consenso Na Comunidade Do Que É Comunidade Não Existe Um Consenso Do Pessoal É É Piada Rúnha Essa Não Não Existe O Consenso No Domínio De No Domínio De Network Science Do Que É Uma Comunidade Existem Alguns Princípios Que As Pessoas Concordam Então O Barabase Que É Um Dos Caras Que Basicamente Deu Deu A Forma Do Que A Chama Hoje Network Science É Ele Trouxe Algumas Questões Primeiro O Que A Gente Chama De Comunidade É Codificado Você Consegue Deduzir Ela Apenas Olhando As Conexões Lembra Que Eu Falei Eu Não Quero Saber Outras Coisas Sobre Os Nós Se Aquele Nó É Um Cara Legal Ou Não É Um Cara Legal Eu Quero Olhar As Conexões E A partir Das Conexões Eu Quero Definir Quem É A Comunidade Então Eu Não Sei Se Lembram De Um Exemplo Um Exercício Que Eu Fiz Com É É Um É Um Plugin Que Você Roda Em Cima Do Rodar Não Sei Se Ainda Funciona Do Facebook E Ele Pegava Só As Relações De Amizade Sem Saber Quem É O Perfil De Cada Pessoa E Tentava Definir Quem É As Comunidades Isso Aqui É Uma Rede Social De Um Amigo Meu Que Ele Rodou E Depois Ele Foi Olhar O Que Tinha Cada Comunidade Ele Falou Ah Esse Aqui É Galera Que É É Da Unicamp Certo Ah Esse Aqui É O Pessoal Lá Da Minha Cidade Que Não Sei O Que Tá 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 Esse Aqui Então Note Que O Sistema Ele Conseguiu Identificar As Comunidades Sem Saber Quem São As Pessoas Onde Elas Moram Né Só Olhando As Conexões Certo É A Segunda Hipótese É Que A Comunidade É Um Subgrafo Tá Então Se Você Pensar Que Eu Tenho Um Grafo Maior A Comunidade É Um Subgrafo Certo É Localmente Densamente Conectado Ou Densamente Conectado E Aí A Densidade Vai Ser Como A A A Comparativa Não É Quando Comparado Com o Resto Tá Certo Então O Que Eu Estou Chamando De Densamente Conectado O Barabás Ele Traz Níveis De Conectividade Não É Aliás Esse Exemplo Eu tiro De Um Livro Dele Que Se Chama Network Science Tá Aí Nas Referências Que É Um Livro Bom Para Quem Quiser Aprofundar Então Ele Fala O Seguinte Olha Imagina Três Níveis De Rede Existe Um Negócio Chamado Clique Que Eu Não Sei Que Vocês Sabe O Que É Clique Clique É Um Subgrafo Onde Todos Os Nossos Conectam Com Todos Os Nossos Tá Então Isso Aí É O Mais Denso Possível A maior Conectividade Possível Imaginável Então Eu Poderia Pegar Esse Clique Aqui Por Exemplo Onde Todo Mundo Se Conecta Ah Isso Aqui É Uma Comunidade Tá Certo Mas É Muito Rígido Isso E Eu Acho Que Dizer Ah Mas Para Ser Uma Comunidade Todo Mundo Tem Que Conhecer Todo Mundo A Gente Pode Relaxar Um Pouco Tá Certo E O Relaxamento Que Ele Chama De Strong É Dizer O Seguinte É Os Nós Dessa Comunidade Tem Mais Conexões Entre Eles Do Que O Resto Da Rede Então É Se Eu Se Eu Se Eu Observar Aqui Né Esses Nós Eles Têm Entre Eles Entre Três Três Quatro Conexões Né Ou Aquele Cara Ali Tem Duas Mas Eles Tem Mais Entre Esses Caras Daqui Do Que Eles Têm Com Essas Outros Caras Da Rede Aqui Então Se Eu Fizer Essa Análise De Que Eles Tem 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 Mais Entre Eles Do Que Tem Com Os Outros Caras Da Rede Eu Posso Ter Uma Uma Percepção De De Comunidade Que Eu Vou Chamar De Forte E Finalmente Se Eu Olhar O Que Ele Chama De Wiki É Só Eu Dizer O Seguinte A Soma Das Arestas Dentro Aqui É Maior Do Que Fora Então Isso Seria Uma Comunidade Fraca Mas Isso É Para Dar Uma Ideia Para Vocês O Seguinte A Definição E A Forma De Detectar Comunidade Ela Varia Muito Tem N Mecanismos De Detecção De Comunidade Tá Certo A Terceira Hipótese É Que Qualquer Que Uma Rede Aleatória Não Tem Uma Estrutura De Comunidade Tá Então Vocês Tiveram A A Passada De Olhar Comigo Aquela Rede De Interação Entre Proteínas E A Gente Abriu E Olhou A De Interação Entre Proteínas Abriu E Olhou Uma Aleatória E A Gente Chegou A Conclusão Que Na De Proteínas Eu Conseguia Identificar Comunidades Né E Na Aleatória Não Tá Ok Ok Então Só Para Dar Uma Ideia Uma Palinha Aqui Para Vocês É Eu Vou Mostrar Algumas Técnicas De Detectar Comunidade Rapidamente Assim Só Para Vocês Terem Uma Ideia Do Que O Pessoal Anda Fazendo Por Aí A Fora A Gente Não Vai Fazer Isso Aí No Citoscape Porque Eu Ainda Tenho Que Gastar Mais Tempo Para Achar Algum Plugin Mais Fácil De Usar Os Plugins Que Eu Conheço Eles São Meio Chatinhos De Se Usar Tá Mas Vamos Lá Existe Um Tipo De Comunidade Que A gente Chama De Add Betweenness Community Bom Betweenness A gente Já Viu O que Que É É Aquela Métrica De Quão No Meio Do Caminho Resolveu Usar O Betweenness Para Detectar Comunidade O que Ele Fez Ele Chegou E Falou Assim Eu Vou Pegar O Grafo E Vou Encontrar O Cara Que Tem Maior Betweenness Tá Certo Eu Arranco Esse Cara Tá Certo É E Eu Vou Recalcular O Betweenness É De Todo Mundo Tá Certo E Eu Continuo Fazendo Isso Eu Vou Arrancando Vou Arrancando O que Ele Faz O que Ele Descobre Bom Quando Você Faz Isso Se Fosse Por Exemplo Nessa Rede Aqui O que Que Ia Acontecer Na Hora Que Eu Arrancasse Esse Cara Aqui Naturalmente Eu Já Ia Ter Duas Comunidades Aqui No Nível 1 Tá Certo Só Que Ele Tá Querendo Olhar Uma Agregação De Comunidade Que Ele Chama De Hierárquica Tá Certo Onde Ele Vai Arrancando E Vai Vendo As Sub Comunidades Que Vão Se Formando Tá Certo A Vantagem De Você Fazer Essa Análise Hierárquica Tá É O Seguinte É Essa Essa Altura Que Vocês Estão Vendo Aqui Ela Reflete O Betweenness Na Verdade Entre Nós Nós Tá E Você Vai Ver Que Tem Caras Que Na Hora Que Você Arranca Ele Forma Fortemente Duas Comunidades Tá Você Consegue Identificar Duas Comunidades Então Essa Forma Hierárquica De Ver Ela serve Para Várias Coisas Primeiro Que Ela pode Servir Para Você Decidir Quantas Comunidades Você Quer Identificar Como Assim Quantas Porque Existe Uma Existe Um Desafio Na Detecção De Comunidades Que A gente Tem Duas Famílias De Algoritmos Tá Aquelas Famílias De Algoritmos Que Você Diz Quantas Comunidades Você Quer Encontrar E Ele Vai Se Virar Para Encontrar Aquelas Comunidades E Existe A Família De Algoritmos Que Ele Vai Te Dizer Quantas Comunidades Ele Achou Certo E Isso Pode Ser Importante Porque Às Vezes A Detecção De Comunidade Ela Pode Estar Querendo Responder Uma Pergunta Específica Certo Eu Quero Saber Qual É A Comunidade Que Está Associada A Uma Doença E A Outra Que Não Está São Duas Comunidades Por Exemplo Tá Certo Então Meu Algoritmo Vai Se Virar Para Achar Duas Tá Ou Às Vezes Eu Não Sei Quantas São Eu Quero Saber Como Esses Grupos Se Organizam Em Relação A Tais Critérios Eu Quero Saber Quantos Grupos Bem Bem Definidos Eu Tenho Certo A Detecção De Comunidades Ela Pode Servir Para O Que A A Descoberta De Conhecimento Tá É Muito Comum Certo Eu Usar Detecção De Comunidades Para Coisas Do Tipo Imagina Que Certos Pacientes Entram No Hospital Certo E Que Eu Pego Várias Características Desse Paciente Né Ou Que O Paciente Vai Para Uma UTI E Eu Pego Várias Características Desse Paciente Esse Paciente Ele Toma Medicamento Esse Paciente Ele Esteve Na UTI Nas Últimas Duas Semanas Esse Paciente Ele Já Fez Alguma Cirurgia E Eu Vou Pegando Características Do Paciente Na Hora Que Ele Entra Certo Aí Tem Coisas Interessantes Que São Será Que Esse Paciente Vai Sair Do Hospital É Uma Pergunta Importante Ou Ele Vai Morrer Quando Eu digo Que Ele Não Vai Sair Ele Vai Morrer Qual A chance De Ele Morrer Isso 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 É o que a gente chama de prognóstico Você vai fazer um prognóstico Para ver se o paciente vai sair vivo ou não Você pode fazer isso detectando comunidade? Pode Aí Nesse caso Você vai dizer assim Eu quero duas comunidades Uma comunidade Eu vou chamar dos caras que vão sair do hospital E a outra comunidade os que não vão sair do hospital E aí eu vou tentar ver quantas minhas propriedades modelam bem isso aí Como é que acontece isso em redes? Eu posso querer responder perguntas dessa natureza olhando as conexões Tá? Eu posso fazer perguntas da mesma natureza Deixa eu voltar à história do hospital Pode ser que eu não queira responder uma pergunta direcionada do tipo Quem vai morrer e quem não vai morrer Eu quero falar assim Dado o perfil desses pacientes eu quero que você agrupe eles para mim Do jeito que você achar Aí o computador diz assim Olha, eu achei aqui cinco grupos E aí vai me mostrar cinco grupos Legal Aí eu posso pegar o grupo e dizer Agora deixa eu olhar esse grupo dentro dele E ver o que que ele tem Ah não, esse grupo aqui É um grupo de um pessoal que tem diabetes Por exemplo E aí eu começo a perceber que o grupo que tem diabetes Tem certas características dentro do hospital Ah, esse grupo aqui é o grupo que tem poucas Qualquer chance de sair do hospital Ah, esse grupo aqui é um grupo que tem maior tempo de internação E aí eu vou tentar entender qual é o perfil desse grupo que tem maior tempo de internação Então os grupos, eles podem me ajudar a encontrar certos agrupamentos naturais Entre os indivíduos e a me fazer perguntas sobre aqueles agrupamentos Tá certo? Beleza? Uma outra técnica de encontrar comunidade é a de Louvain O Louvain ele faz o seguinte Ele pega uma rede E aí ele tenta encontrar Nós Primeiro, ele fala assim Cada nó é uma comunidade Cada nó é uma comunidade Aí ele fala assim Agora eu vou tentar ver o seguinte Com quem Se eu juntar esse com esse Ele vai ter melhor índice Do que ele vai chamar de clusterização Se eu juntar com esse Ou se eu juntar com esse Ou se eu juntar com esse Então ele vai avaliando E aí ele vai escolher para juntar Aquele que vai sempre melhorar O que a gente vai chamar de índice de clusterização Então ele vai criar grupos Que ele está dizendo que juntos vão ter melhores índices de clusterização E esses grupos Ele vai transformar cada grupo num nó Certo? E as conexões São as conexões em que existem intergrupos Aí ele aplica o mesmo processo de novo Certo? Essa figura aqui Ela mostra isso melhor em vários níveis Tá certo? Então você começa Cada nó é um grupo Aí você agrupa elas Elas viram um nó Aí você agrupa de novo Cada grupo vira um nó E você vai fazendo isso Tá? Até que você vai ter nós Que estão separados entre si E esses caras vão ser Comunidades Ou então você pode imaginar Que esses caras aqui Também são comunidades Que estão interligadas de alguma maneira Então o Louvain também faz essa hierarquia de comunidades Tá? Tem outras técnicas E muitas delas Se baseiam no princípio da modularidade Ah, mas modularidade é sinônimo de conectividade Ou de comunidade Não Modularidade é uma métrica Que você pode usar Para detectar comunidades Certo? O que que a modularidade faz? Ela vai calcular Se o número de arestas Dentro do grupo É maior do que aquele esperado É maior do que aquele esperado Aleatoriamente Tá certo? E o número de arestas Entre os grupos É menor Do que o que Se esperaria aleatoriamente Então A gente acha que tem alguma coisa acontecendo O que que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte Imagine que eu pegasse um grupo de nós E fizesse uma rede aleatória Tá certo? Eu teria o número esperado de nós Tá? Bom Se Eu tenho aqui dentro Um número maior de nós Do que aquele esperado aleatoriamente E entre esses grupos Eu tenho um número menor de conexões Do que aquele esperado aleatoriamente A gente vai dizer que Alguma coisa aqui é importante E a gente pode usar essa técnica Para detectar a comunidade Tá? Beleza? Então Tem vários métodos Para detectar Modularidade Não tem Não tem um Que você vai dizer assim Ah, esse é o melhor Você vai ter métodos Que são mais rápidos Você tem métodos Que são mais precisos Mas São mais custosos E custoso aí A gente está falando Tempo computacional E recurso computacional E se a sua máquina Tem GPU Ou não tem GPU Tá? Deixa eu fazer uma pergunta Para ver se vocês Conseguem me responder Por que que GPU É uma coisa importante? Quem sabe o que é uma GPU? Quem sabe o que é uma GPU? Levanta a mão É aquilo que eu uso Para jogar videogame É isso ou não? Fala aí E botar a rede neural Ele botou a rede neural Só para dar um ar de seriedade No que ele faz Por que que é bom Para a rede neural? Porque também vai ser bom Para grafo Mas por que? Alguém sabe dizer Por que é bom? O que que tem? Hã? Por causa do paralelismo Alguém sabe me dizer De que paralelismo Nós estamos falando? Hã? Bom Esse eu vou ter que mostrar No quadro Então muitas vezes Se eu quero alcançar Então como eu estava falando Processamento paralelo Vai me ajudar A fazer A fazer isso aqui Mas às vezes é muito caro Está certo? Bom Aqui é um exemplo De modularidade Na área de saúde Eu não vou entrar em detalhes Novamente Mas ele mostrando Por exemplo O que que ele entende Que é um módulo funcional Que é um módulo de proteínas Que estão internecadas Para atender A uma certa função Um módulo A partir de uma De alterações Que foram feitas Baseadas numa doença Então você pode Se perguntar Se Como Essas proteínas Interagem Elas não vão formar O que a gente vai chamar De um módulo Ou uma comunidade Porque elas estão Altamente conectadas E então elas estão Interagindo ali Para alguma função De alguma coisa Tá? Vou pular uns slides Aqui É Existe uma outra coisa Que a gente chama De motif E o que que é motif? Motif É um padrão Recorrente Que você encontra Numa rede Tá certo? Que Você encontra Com mais frequência Do que se você Procurasse Numa rede aleatória Tá? O motif Mais clássico Eu não sei Se eu tenho aqui Aqui estão Alguns Motifs Mas Os motifs Por exemplo Isso aqui É um motif Aquilo ali é um motif Esses triângulos É um motif Por que que o O motif Ele vai ser importante? Não é? O motif Ele vai ser importante Porque é assim Suponha que eu pego Uma rede E eu aleatoriamente Faço as conexões O rango Certo? Qual é a chance De eu encontrar Triângulos Como esse aqui? Aqui no caso Os triângulos Se diferenciam Porque vocês estão vendo Que as arestas São direcionadas Ou né? Mas assim Qual é a chance De eu encontrar Um triângulo assim? Por exemplo Certo? Se comparado Com o aleatório Se na minha rede Eu tiver mais triângulos Do que o aleatório Esses triângulos Estão significando Alguma coisa Tá? E muitas vezes Os motifs Me ajudam a analisar A rede No tempo Tá? Bom Aqui são motifs De níveis tróficos Eu já estou indo Um pouco mais rápido Nisso aqui Tá? Aqui São os motifs Encontrados Em níveis tróficos O que eles ajudam Essa parte Eu meio que Não consegui Organizar direito Mas espera aí Deixa eu mostrar Para vocês Eu quero pular Para mostrar Como é que o motif Ele pode me ajudar A analisar No tempo Eu posso pegar Uma rede Que evolui No tempo Agora eu trouxe o tempo Quem é que queria Falar de tempo Aqui? Tinha alguém Que quer falar de tempo Uma rede Que evolui No tempo E eu posso Analisar O antes E o depois E eu vou verificar Que Sempre que eu Encontro Esse motif Certo? A chance De gerar Essa terceira aresta É maior Do que o aleatório Certo? Isso é muito comum Em rede social Um amigo Do meu amigo Vira meu amigo Isso é um motif Certo? Ou seja Imagina que Isso aqui É relação De amizade Certo? Se Se esses dois Caras são amigos A chance De eu fechar O triângulo E os três Ficarem amigos É maior Do que Um link Aleatório Isso é um motif Então o motif Ele pode ser usado Por exemplo Para eu fazer Predições Da evolução De uma rede O que que vai Acontecer Depois? Tá certo? Ela também Pode ser usada Para fazer O que a gente Vai chamar De predição De links Daqui a pouco Tem uns Que eu vou pular Por causa do tempo Aliás Deixa eu comentar Esse Sem falar Da Da equação Vulnerabilidade É uma das coisas Que analisa em rede Tá certo? A vulnerabilidade É Tem uma métrica Que você chama Métrica de eficiência Que é essa aqui De cima A métrica De eficiência Ela é Calculada Baseada Na distância De todos os nós Como você Alcança Os outros nós Certo? E eu não vou Entrar em detalhes E Você pode calcular Qual é o impacto Da rede Quando você Remove Um nó Aleatório Por exemplo Tá? E aí você vai Avaliar Qual é a vulnerabilidade Daquela rede Novamente Como eu falei Para vocês Se a minha rede É complexa Né? A gente sempre Diz que uma rede Complexa Ela é Muito robusta Para ataques Aleatórios E muito frágil Para ataques Planejados Né? O que que é um Ataque aleatório? Ataque aleatório É um neurônio Do seu cérebro Pifa Aleatório O que que isso Vai acontecer com você? Há chance De não ter nada Muito importante Acontecendo É grande Porque o seu cérebro É uma rede Complexa Esse é aleatório Agora o que que é Um ataque Planejado? Alguém quer Causar um grande Dano Para a internet O que que ele vai fazer? Ele vai atacar Um hub Concorda? Porque se ele atacar O computador Lá de casa Ninguém na internet Vai sofrer nada Concorda? Máquina de André Foi atacada E saiu da rede Não vai sair no jornal Porque não vai acontecer Nada com a internet Tá certo? Agora se você pegar Um desses grandes hubs Desses grandes provedores E você atacar aquilo ali Aí para Vocês já viram isso Acontecendo Algumas vezes aí Então isso é o que a gente Chama de ataque planejado Predição de link É outra coisa Que se faz muito O que que é A predição de link? É... Por exemplo Se você tentar Descobrir Interações entre proteínas Ou coisas que vão acontecer Uma das formas De você saber isso É experimentalmente É você ir lá no laboratório Testar, avaliar E dizer Ah, isso acontece Por exemplo Duas moléculas Ou duas proteínas Que interagem Você pode fazer isso Experimentalmente Mas é um trabalho Dos infernos Isso aí Tá certo? E muitas vezes Você gostaria Que a máquina Te ajudasse Às vezes até predizendo A máquina pode dizer assim Eu acho que esse cara Interage com esse Tá? E aí você só vai testar A hipótese Que a máquina Trouxe para você Por exemplo Certo? É... Então A ideia básica É Que você Sabe que existem Interações Entre essas proteínas Aqui E você quer dizer Você quer prever Uma Interação Antes não conhecida As As Predições De links Elas tem Várias técnicas De você Fazer isso Tá certo? Pode fazer isso De várias maneiras Tá? Uma das formas Que a gente Usa bastante Você pode olhar A semelhança Entre os nós Para a predição De links Sim Você pode Olhar O conteúdo Dos nós E aí você Não está olhando A topologia Da rede Certo? E isso é Importante também Quando você Quer predizer um link Mas você Pode fazer Uma predição De link Baseado Na topologia Da rede Tá? E o que Que você Quer fazer? Peraí Deixa eu Pular aqui Imagina Que É Não Esse grafo Não está Do jeito Que eu Queria Mas é a Ideia De Se esse Cara Não fosse Amigo De ninguém Com quem Teria A chance De ele Ser mais Amigo Né? Então Eu posso Analisar Né? Esse zumbi Aqui de baixo Qual a chance De ele Se fazer Amizade Com outro Zumbi Né? Eu posso Analisar Isso Baseado É No que? Eu falei Isso na aula Passada Oi? Na proximidade Deixa eu Pegar O que Está na aula Passada Porque esse Aqui Ele está Meio Bugadão Peraí Não 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 Esse Deixa eu Ver se É Esse Aqui Era Esse Aqui Que eu Queria Mostrar Esse Zumbi Ele Vai Fazer Amizade Com Alguém Na Rede Certo? Eu posso Olhar Posso Fazer Uma Análise Olhando Esses Nós Sem Olhar As Arestas E Tentando Estabelecer Algum Valor Desses Candidatos Aí Quanto Eles Valem De Proximidade E Tem Isso Eu Posso Fazer Isso Eu Tive um Trabalhou Por Exemplo Com O Ofilia Depois Eu Posso Explicar O Que É Uma Técnica De Você Avaliar A Proximidade Entre Os Nós É Como Se Eu Analisasse Como Se Todos Os Nós Eles Fossem Iguais Independente Das Conexões Certo? Mas Eu Também Posso Ter Uma Técnica Em Que Eu Vou Olhar Topologia Aí Você Sugeriu A Proximidade O Que Que É A Proximidade Mas Aqui Esse Nó Ainda Não Está Conectado Com Ninguém Fala O Mó Que Tem Mais É Hoje A 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 Mais Central Certo? Quer dizer A chance De Ele Se Conectar Com Nó Mais Central É Muito Maior Do Que A Chance De Se Conectar Com Os Outros Note Isso É Uma Predição Nunca É 100% Certa Não Quer dizer Que Vai Ser Aquele Pode Ter Outros Fatores Em Jogo Ali Certo? Mas Isso É Uma Das Coisas Né É A Gente Fazer Uma Predição E Aí Provavelmente Ele Mas Eu Também Poderia Olhar O Motif Lembra Do Motif E Eu Posso Baseado No Motif Também Fazer Uma Predição De Link Porque Se Tem Dois Nós É Aquela História Amigo Do Meu Amigo Tem Uma Chance Grande De Virar Meu Amigo Então Esse É Um Outro Fator Que É Independente Do Grau Certo? Quer Quer dizer Eu Tenho Vários Fatores Que Eu Posso Usar Para Fazer Predição De Link E Predição De Link Pode Ser Uma Coisa Importante Eu Posso Estar Prevendo Uma Relação Que Vai Acontecer Entre Duas Coisas E Assim Por Diante Tá Bom Não Vou Entrar Nas Métricas De Predição Né Mas O Preferencial Attachment É Um Deles E Isso Aqui Existe Essa Técnica Que Eu Tinha Falado Para Você Que É Uma Técnica Que Pode Se Usar Para Encontrar Motives Mas Principalmente Para Fazer Predições Na Rede Você Pode Aprender Certas Mudanças Que A Rede Vai Fazendo De Padrões E Você Pode Prever Padrões Futuros Tá Bom É Uma Das Coisas Que Eu Não Mostrei Para Vocês E Depois Eu Vou Eu Vou Ver Se Eu Ou Numa Aula Ou Num Vídeo Que Vocês Vão Assistir Porque Isso É Só Uma Técnica É Que As Redes Elas Não São Naturalmente Homogêneas Tá Certo Elas Elas Não São Naturalmente Homogêneas Muitas Vezes Eu Tenho Que Criar Redes Deixa Eu Ver Se Eu Tenho Um Exemplo Aqui É Vamos Pegar Essa Rede Que É Uma Rede Química Só Para Vocês Terem Uma Ideia Eu Tenho Que Produzir Uma Rede Baseada Numa Rede Que Não É Homogênea É Com Propósito Que Eu Quero Analisar Então Por Exemplo Essa Reações Químicas Imagina Essa Tabela De Reações Químicas Que Vocês Estão Vendo À Esquerda Certo A Em Algum Processo Químico Produz B C Em Algum Processo Químico Produz E E D B Mais E Em Algum Processo Produz C E D Mais C Produz A Isso Não É Aleatório Não Isso Está No Artigo De Química O Que Essas Reações São Não Me Pergunte Mas Todo Mundo Entendeu São Aquelas Relações Que Tem Uma Entrada E Gera Uma Saída Eu Estou Ignorando Aí Uns Caras Do Meio Se Vai Aquecer A Reação Se Não Vai Então Você Imagina Que Essas Reações Estão Numeradas 1 2 3 4 São Esses Los Angulos E Que Toda Vez Que Uma Reação Produz Alguma Coisa Eu faço Uma Aresta Da Reação Para Aquela Coisa Que Ela Produz Toda Vez Que Alguma Coisa É Entrada Para Uma Reação Eu Faço Uma Aresta Da Entrada Para Reação Tudo Bem Pergunta Essa Rede Ela É Homogênea Não É Homogênea Porque Exato Exato Então Eu tenho Dois Tipos Diferentes De nós Que é Processo E nós Então Ela não É Homogênea Isso Já Me Dá Um Problema Mas Tem Outro Problema Essa Rede É Bipartida O que Que É Uma Rede Bipartida Uma Rede Bipartida É Que Os nós Desse Lado Que São Os Componentes Só Interagem Com As Reações E as Reações Só Interagem Com os Componentes Eu Não Tenho Um Nó Um Componente Interagindo Com Outro Componente Eu Não Tenho Isso Certo Só Que Aí Eu Posso Fazer Um Processo Chamado Mapeamento O que Que É Mapeamento Ah Eu Quero Saber O Quanto Certos Componentes Participam Da Mesma Reação Certo O que Que Eu Vou Fazer Se Dois Componentes Participam Da Mesma Reação Eu Vou Fazer Uma Aresta Entre Eles Por Exemplo A e B Participam Da Mesma Reação Certo Sendo Que A Entrada E B Saída Então Eu Vou Fazer Uma Aresta De A Para B Certo É B E B E E Participam Não É Sempre Uma Entrada E Outra Saída Deixa Eu Ver B Participa Da Reação Que A Saída É C Então Você Vai Ter L B C Tá Vendo Então Você Vai Construindo A Rede Baseada Nas Reações Comunas O que Que Você Vai Ter Uma Rede Homogênea De Componentes O que Que Essas Arestas Significam O Quanto Aqueles Componentes Interagem Entre Si Certo Eu Posso Fazer Depois Detecção De Comunidade Posso Posso Fazer Predição De Link Posso Será Que Eu Poderia Usar Isso Para Predizer Uma Possível Reação Futura No Minimum Para Indicar Uma Possibilidade Mas Eu Posso Fazer Uma Rede Também Entre As Reações Toda Vez Que Duas Reações Compartilham Os Mesmos Componentes Eu Crio Uma Aresta Então Como 1 e 3 Compartilham Os Mesmos Componentes Eu Crio Uma Aresta Entre Eles Como 3 e 2 Compartilham Os Mesmos Componentes Têm Uma Aresta Mais 1 e 2 Não Compartilham Componente Nenhum Então Não Tem Aresta Entre Eles E Assim Por Diante O Que Isso Está Me Dizendo A Similaridade Entre As Reações Beleza Bom Gente Então Hoje Demos Uma Visão Geral Das Redes Complexas Eu Fiz Um Overview Muito Rápido Né E A Partir Da Próxima Aula A Gente Vai Começar Os Fundamentos Na Área De Biologia Tá Certo E A Gente Vai Ter Os Elementos Para Começar A Introduzir Uns Problemas Para Vocês Beleza Obrigado Gente